Quando olhamos para Davi e Saúl, nós vemos dois homens que eles agem completamente diferente e aos nossos olhos os pecados de Saúl não são tão graves como os pecados de Davi, mas Deus fala de Davi, homem segundo o meu coração. E quando olha para Saúl ele diz, rejeitado. Por que você está com pena, com dó de Saúl se eu já o rejeitei? Às vezes nós queremos ter pena, misericórdia de quem o Senhor já rejeitou. E quando olhamos às vezes para outro, julgamos segundo a aparência. Quando olhamos para os pecados de Davi, são terríveis aos nossos olhos, porque ele chama a mulher do vizinho, manda o vizinho para a guerra, escreve uma carta dizendo ei, coloque esse camarada aí na frente do campo de batalha para morrer. Ele faz umas coisas terríveis, fica com a mulher do camarada, engravida, e o Senhor olha para ele, claro que não é por causa desse pecado, mas o Senhor olha para ele e diz, é um homem segundo o meu coração. Porque os pecados de Davi eram pecados dele. Os pecados de Saúl eram contra Deus, pecados de desobediência direta, de uma autoridade delegada. O que para nós parece que não é importante. para nós desobedecer uma autoridade delegada. Qual era o pecado de Saúl? Deus fala para Samuel, diga para Saúl esperar uma semana, que eu vou chegar. Só que Saúl está cercado pelos inimigos, e são numerosamente maior, infinitamente maior o exército inimigo, ele está cercado, o seu exército está fugindo, e ele está ficando só, e ele espera, irmãos, os sete dias. Saúl espera um, espera dois, espera três, espera quatro, cinco, seis, sete dias. Só que Samuel tardou, naquele sétimo dia, Samuel não chegou pela manhã cedo, e o dia foi passando e Saúl resolve então orar. Saúl resolve então levantar um altar a Deus, aos nossos olhos parece que está tudo certo, mas estava tudo errado, porque estava desobediente a uma autoridade delegada. A palavra é, não faça nada, espere até que eu chegue. E ele vai lá e faz o sacrifício, e nisso chega Samuel e diz, o que você fez? O que você fez? O que fizeste? Você está louco. O Senhor tirou de ti hoje o teu reino. Claro que há toda uma profundidade por trás disso daqui, mas não é a mensagem. O que eu quero dizer para você é que, aos nossos olhos, a desobediência não é importante. Nós não temos a cultura da obediência. Isso é terrível, irmão. Quando nós falamos de autoridade delegada, delegar significa dar autoridade, transferir poder, transferir autoridade. Chama alguém e passa autoridade sobre aquela pessoa. Vou chamar o meu sobrinho de púlpito. Suma aqui, meu querido. Imagina, irmãos, que eu digo para o irmão Robson, eu digo assim, irmão Robson, você vai dirigir o culto no domingo agora. Pronto, a autoridade está transferida. É ele que vai dirigir o culto. Ninguém deve questionar. É ele que está debaixo dessa autoridade. Foi transferido essa autorização. Ou chama alguém e diz assim, ó, vai na casa do fulano, ora. A pessoa não está indo sozinha. Ela está indo com autorização. Ela está indo debaixo de algo que recebeu. Estamos juntos, irmãos? E quem recebe o Robson, recebe quem o enviou. O Senhor Jesus disse, quem recebe a vós, recebe a mim. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Jesus estava numa missão. Ele recebeu o poder e ele dá poder. Estamos juntos? Amém? Muito obrigado, meu filho. Agora, se nós temos dificuldade de obedecer a autoridade, imagina obedecer a autoridade delegada. Alguém que não é o chefe em si. E nós temos essa cultura. Não, eu obedeço o patrão. Só. Não entendemos a autoridade delegada. E às vezes dentro da casa do Senhor. Não, eu obedeço o pastor. Mas, não obedeço. Eu me reporto direto para o pastor. Irmão, autoridade delegada é seríssimo. E é sobre isso que eu vou falar contigo hoje. Mas, eu quero dar um testemunho, que é um testemunho da minha pessoa, para que você entenda o que isso significa. Haveria um congresso e nós iríamos para uma fazenda, congresso de jovens e viriam irmãos de várias cidades. Vários, vários grupos de jovens, de várias cidades. O Joel estava junto nesse grupo lá. Irmãos, e aí o pastor dos jovens, que era autoridade delegada, pelo nosso pastor Nildair. Ele falou assim, irmãos, jovens queridos, vai vir gente de tal lugar, de tal, assim, assim, assim. E nós vamos montar as equipes, porque vai ter uma gincana. E todo mundo estava animado. Daí ele falou assim, mas, eu quero que vocês se entrosem, que vocês conheçam. Outros jovens. Então, não vai ficar na mesma equipe, casal de namorado. Quando ele falou, não vai ficar na mesma equipe, casal de namorado, eu já, pum, já não gostei. Mas, como é que não? Não vou poder ficar com a minha namorada? É, que era a pastora Ana, né? Falei, não, mas eu morria de ciúme, irmão. Meu Deus, mas nem a pau. E já comecei a ficar nervoso. Já não gostei. E aí ele falou assim, porque... Aí, irmãos. Você que está namorando vai conhecer outras moças. A moça vai conhecer outros moços. Não, 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 não. Ali foi o meu limite da submissão. Eu falei, você está doido? Todo mundo olhou para mim, você está maluco? Você está doido, cara? Ah, esquece. De jeito nenhum. Eu não quero conhecer outras moças e nem quero que a minha namorada conheça outros rapazes. De jeito nenhum. Irmão, quando a gente sai da obediência e parte para a desobediência, começamos a falar o que não deve, o que não convém. Quando acontecem essas coisas, revela o coração. Revela o que há dentro de nós. E o irmão falou assim, não, você não está me entendendo. É só para conhecer outras pessoas. Eu falei, rapaz, irmãos, na frente de toda a juventude, tinha um incêndio jovem ali. Eu falei assim, irmãos, pastor, quando tiver um congresso dos adultos, aí o senhor pega e sai também aí com outras irmãs para conhecer? Estamos entendendo? Irmãos, a gente vai partindo para uma loucura. E o pastor falou, não, você já está confundindo, você está faltando com respeito. Eu falei, olha, estou fora. É, eu estou fora. E eu exercia influência naquela juventude. E aí, quando eu falei, eu estou fora? Estou daquela juventude? Estou fora. Todos me acompanharam na rebelião. Está acompanhando, irmão? No outro dia, eu estou trabalhando, e eu estava numa varandinha, e tem uma outra varandinha lá do outro lado, e estava um irmão, um irmão chamado Daniel. E o Daniel estava lá trabalhando, nós colocando piso, e eu nem lembrava do que eu tinha feito. Nem lembrava do transtorno que eu estava causando dentro da igreja. Do transtorno que eu estava causando para o pastor líder dos jovens, do transtorno que eu estava causando para o pastor presidente, e no reino de Deus. Eu só estava preocupado com o meu ego comigo mesmo. Os irmãos estão acompanhando? Nisso o irmão Daniel falou, vamos almoçar junto. Eu falei, vamos. Aí você pensa que a gente saiu cada um com a sua boia ali, nos reunimos para almoçar. E aí ele falou, foi direto na veia, oramos, agradecemos. Ele falou assim, ô Nai, o que aconteceu ontem? Não, não, lá na igreja, rapaz. Ele falou, ah, doideira do pastor. E eu ainda estava na razão. Ele falou assim, tu está errado. Como? Tu está errado, não é? Tu desrespeitou o pastor, tu desrespeitou o teu líder. Você fez tudo errado. Aí eu fiquei olhando. Ele falou, olha, isso aí é maldição para a tua vida. Você tem que ir lá e pedir perdão para o pastor. Vai lá e peça perdão para ele, porque Deus não se agrada do que você está fazendo. E eu fui, e cheguei na casa do pastor, pedi perdão para ele. Ele falou, ô pastor, vim aqui pedir perdão para o senhor. Aí ele falou, ô Nai, fica tranquilo. Depois eu fiquei pensando, claro, que se eu tivesse uma namorada, também não ia gostar. Não ia gostar que ela saísse, eu me expressei mal. Só que se você tivesse me chamado no particular, falado comigo depois, não tinha causado tudo aquele fuzuê que causou. Eu falei, é verdade. Porque se eu tivesse chegado para ele no particular, ô pastor, vem cá, não vai ser legal para mim. Sabe? Mas não, eu causei um tumulto. Por que eu causei um tumulto? Porque dentro de mim não havia submissão. Para mim não existia autoridade delegada. Para mim, a única autoridade dentro da casa do senhor era o pastor Nildaí, só. Eu não queria saber de líder de jovem, presbítero. Não, não. Tem coisa muito mais feia que eu poderia contar aqui para vocês, irmão. Da minha rebeldia. Mas não vai surtir efeito já. Você já está entendendo o que eu estou te falando. E o senhor usou a boca de alguém para mudar o meu coração. E nessa noite, eu espero que o Espírito Santo de Deus use a minha boca para mudar corações aqui. Romanos capítulo 13, versículo 1. 1. 1. 1. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores. Alguma tradução diz potestade, que é autoridade também. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Amém. Até aqui. Irmãos, existem dois reinos no mundo. O reino da luz e o reino das trevas. A escolha debaixo de que governo um país está, depende do seu povo. O povo que se inclina para as coisas de Deus, terá um governo mais justo. Terá um governo de luz. O povo que se inclina para as coisas do inimigo, que quer excluir Deus da sua vivência, terá um governo de trevas. Estamos juntos, irmãos? Agora, olha só, não há ainda no mundo nenhum país que tenha um governo absoluto de luz ou um governo absoluto de trevas. Por quê? Porque há uma guerra entre dois reinos na face da terra. O reino de Jesus Cristo e o reino do inimigo das nossas almas. Eles estão em guerra. Então, um país que o povo está se inclinando para as coisas de Deus, que está buscando, que está orando, ele começa a vivenciar as coisas de Deus. Um país que rejeita Deus, ele começa a vivenciar as coisas do capeta. Eu estava assistindo um programa de um senhor que mora na Suíça. E ele mostrando a riqueza da Suíça, o recurso, o poder de compra. E você vai, oh, que maravilhoso. Mas, de repente, ele diz assim, aqui é comum você ver alguém deixando a sua casa, deixando a sua empresa para uma organização, para uma instituição beneficente de um outro país e não deixa para o filho. Porque é comum aqui você ver filho odiando pai e pai odiando seu filho. Isso na Suíça. É comum esse ódio entre pais e filhos. Por quê? É um país que se esqueceu de Deus. Então, a gente, às vezes, olha, ai, que maravilha. Você só olha o dinheiro. Mas quando você precisa olhar o todo das coisas. Estamos juntos, irmãos? Agora, vem o dia em que o reino da luz vai, sim, ser implantado em absoluto sobre a face da terra. E será implantado a força. Não é suave. Vai ser a força. O Senhor Jesus voltará com todos os santos, com os seus anjos de guerra, prenderá o inimigo, prenderá o anticristo e vai dominar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Estamos juntos, irmãos? Enquanto esse dia não chega, nós precisamos reconhecer as autoridades delegadas. Quando nós falamos de família, nós temos o papai e a mamãe, os avós, os tios e os mais velhos. É isso? Autoridades. A criança recebe esse ensino. Papai e mamãe são autoridade, os avós são autoridades, os tios e as pessoas mais velhas. Hoje, tem gente que não gosta nem que o filho lhe chame de Senhor, porque entende como Senhor sendo velho. Mas Senhor significa autoridade. O papai é Senhor na casa, a mamãe é Senhora na casa. Estamos juntos? O Senhor é militar, não é pastor? O Senhor poderia chamar uma autoridade sua de você? Mas é porque ele era mais velho? Não, não, não foi fazer sobre a autoridade. Isso? O Senhor é não, Senhor. Isso? Diga comigo, igreja. Sim, Senhor? Sim, Senhor. Não, Senhor? Não, Senhor. Só que isso você tira. O inimigo foi tirando isso. E aí a criança é você, pai, e é você, e você está no mesmo nível, e você tem que se abaixar para falar com ele na mesma altura. Você está compreendendo? Quando Deus já te fez mais alto para ele entender que você é Senhor na vida dele. Quando nós falamos de escola, tem o diretor, tem o professor, as professoras, autoridades instituídas. Quando falamos de trabalho, tem o patrão, tem o gerente, supervisores, mas muita gente faz de conta que reconhece o patrão. Porque quando não reconhece o gerente, quando não reconhece o supervisor, não está reconhecendo a autoridade delegada. Então, não presta. Estamos juntos? Se você trabalha numa empresa e você diz, ah, eu estou por aqui com o meu gerente, não quero saber do meu gerente, você está com um problema sério. Você é rebelde. Olha para quem está do seu lado, me ajuda, porque senão eu vou achar que é só eu que estou falando. Fala, você é rebelde. Continua. Na sociedade, irmãos, eu vou começar aqui num processo inverso. Os comerciantes são autoridades. Os empresários são autoridades que Deus levanta na cidade para dar emprego, para gerar riquezas. Mas hoje se prega, se coloca na cabeça das pessoas que o teu patrão é teu inimigo. Porque ele ganha muito e você ganha pouco. O que você não percebe é que quando você, ou melhor, não lembra, é que quando você chegou lá naquela loja, quando você chegou naquela empresa, você disse, eu preciso de um emprego. E o teu patrão disse, eu te recebo. Você deu um currículo e falou, eu vou te aceitar. Mas daí no passar dos dias vocês, olha o carrão do patrão, olha a casa do patrão, e eu que sei salarinho miserável. Miserável é você. Por que que tu não é o patrão? Ué, não é? Não precisa reclamar, irmão. Só sai e monta o teu negócio, e aí você paga para o teu funcionário o quanto você quiser. Agora, se você reclama do teu patrão, você é ingrato e rebelde. Estava passando necessidade, não tinha salário nenhum, mas agora o salário que o teu patrão te dá é pouco. Só faça a favor, né, meu irmão? Ai, Deus não se agrada dessas atitudes. Continuando. Dentro da sociedade nós temos o policial. O policial é a autoridade. Nós temos os vereadores. Nós temos os prefeitos. E temos também o juiz. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido irmão. O dia que você chegar diante de um juiz, é melhor que você esteja na linha. Porque senão você vai tremer nas bases. Se até ali você não aprendeu a respeitar, a honrar a autoridade delegada, diante do juiz você vai aprender. Você está entendendo? Diante de um juiz você vai aprender. Porque ele tem o poder de dizer assim, jaula. Estamos juntos? Que glória. Que palavra maravilhosa. Coisa linda, irmãos. Então, olha só. Toda pessoa é digna de respeito, de compaixão, de consideração. Toda pessoa, todo ser humano, digno de respeito, compaixão, consideração. Porém, honra é por mérito e por autoridade delegada. Estamos juntos? Honrar alguém é porque essa pessoa merece, ela alcançou. Ou porque ela tem uma autoridade delegada. E aí mesmo que você ache que não mereça, você vai ter que honrar. Indiferente se você pensa o contrário ou não. A honra vai ter que acontecer. Agora, olha só. Romanos capítulo 13, e o versículo 17. Diz assim. Portanto, Romanos 13 e 7, perdão. Romanos 13 e 7, meu filho. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. É para você dar. É o que está falando. Agora, o que acontece? Muitos querem andar na contramão da palavra de Deus. Muitas pessoas querem andar na contramão. Dando honra a quem não é digno de honra. E desobediente a quem você deve obediência. Então, você vai encontrar pessoas dando honra para mendigo. Pessoas dando honra para andarilho. Pessoas dando honra para drogado. Mas desobediente é autoridade. Não, para mim todo mundo é igual. Irmão, o pensamento de todos são iguais é maligno. Não é de Deus. Deus não fez ninguém igual. Cada um tem uma digital já para provar para você. Que cada ser humano é um. E eu vou repetir. Você não pode andar na contramão de Deus. Querendo honrar quem não tem honra. E desobediente a quem você deveria ser obediente. Então, as pessoas desobedecem o policial. Desonram o policial. Mas se solidariza com o mendigo. Com o andarilho. Com o bandidinho. Com o macumbeiro. Fala mal do pastor. Mas não fala mal do macumbeiro. O senhor falou bem agora, pastor. O senhor falou bem. Eita, glória. É isso. Gente que diz que pastor rouba. Que pastor é ladrão. Mas você não vê falar mal do macumbeiro. Ai não, macumbeiro. Me joga uma macuma. Joga quanto quiser, mano. Macuma não pega em crente, mano. Para com isso. Para com isso. Agora, se o profeta de Deus. Se sentir ofendido. Que você chamou ele de careca. O urso sai e te come. É o que diz a palavra de Deus. Então, irmão, fique esperto. Tamo junto? Para frente. Olha só. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1. Não repreendas ásperamente o ancião. Mas admoesta-o como a pai. Aos moços como a irmãos. As mulheres idosas como a mães. As moças como as irmãs. Em toda a pureza. Aqui o apóstolo Paulo está explicando como que você deve tratar cada pessoa. Como que você vai tratar uma pessoa mais idosa? Com respeito, como se fosse a tua mãe. Mas hoje tem pessoa que não respeita nem a mãe. Tratar o senhor mais de idade, o mais velhinho, com respeito, com amor, como se fosse o pai. Uma moça mais nova, como se fosse uma irmã. Estamos juntos? Mas às vezes nós queremos tratar todas as pessoas iguais. E não há como, irmãos. As pessoas são diferentes. Posições diferentes. E você precisa entender isso. Às vezes eu vejo que pessoas vêm conversar comigo como se estivessem conversando com o gurizão. E aí, aí, Nair, beleza, cara? Ô, Nair, ora por mim, cara? O cara não ora. Quem ora é o pastor, é o presbítero da igreja. Grava isso no teu coração. Grava isso. Honra quem tem honra. Obediência a quem é necessário. A mamãe como se deve tratar. O papai também. Para frente. Atos capítulo 23, versículo 2. Atos 23, versículo 2. Mas o sumo sacerdote Ananias Mandou os que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse. Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei. E contra a lei me mandas ferir. E os que ali estavam disseram. Injúrias o sumo sacerdote de Deus. E Paulo disse. Não sabia, irmãos. Que era o sumo sacerdote. Porque está escrito. Não dirás mal do teu, do príncipe do teu povo. Sabe do que que Paulo chama o sumo sacerdote? A palavra é keconiamene. Que significa sepulcro caiado. A mesma palavra que Jesus usou para os fariseus. Paulo chama o sumo sacerdote de hipócrita. Hipócrita. Porém ele não sabia que ele era o sumo sacerdote. E aí ele se corrige. Porque ele não quer trazer maldição sobre ele. O apóstolo Paulo, Novo Testamento. Ele está dizendo. Há uma passagem explicando. Não fala mal do príncipe do povo. Não libera a palavra ruim contra o príncipe do povo. É maldição. Porque ele é a autoridade delegada. Estamos juntos, irmãos. Olha só. O apóstolo Paulo reconhece um erro. Ainda que o que ele estava falando era verdade. Era verdade. Aquele sumo sacerdote era hipócrita. Mas ele estava errando. Porque estava se levantando contra alguém que era autoridade. Aí eu vou fazer uma pergunta para ti. Como têm sido as tuas palavras e os teus atos em relação àqueles que são príncipes sobre a tua vida? Autoridades delegadas sobre a tua vida. Como têm sido as tuas palavras? Teu papai, tua mamãe, teu professor, teu diretor. Teu pastor, teu presbítero, teu líder de ministério. Como têm sido as tuas palavras e os teus atos? Como você tem se comportado? Vocês estão acordados ou não? Amém? Estou perguntando porque está todo mundo bem sério, né? Amém? Eu vou perguntar de novo. Como é que você tem liberado a tua palavra? Teu pastor é bênção? O teu líder de ministério, autoridade delegada, é bênção na tua vida? Amém. Os teus atos glorificam o nome do Senhor? Ou você tem agido de maneira rebelde dentro do teu coração? É importante você gravar isso. Porque a obediência, a autoridade delegada é o que permite a unção sobre a tua vida. E a unção sobre a tua vida significa poder de Deus. Poder para vencer o pecado, poder para avançar, poder para prevalecer. Eu conversei com um casal esses dias e perguntei sobre alguns irmãos que são seus colegas. Ele falou, ah, fulano está quebrado. Fulano de tal se quebrou todo, não está funcionando, não está indo, não está indo para frente, não vai. Por quê? Não obedeceu a autoridade delegada. Não obedece a autoridade e perde poder. Perde força. Perde ânimo. Porque o Senhor não tem prazer nisso. Irmãos queridos, nessa noite, até aqui foi uma, um passar de óleo. Os irmãos que são crentes novos, o irmão que está nos visitando. Olha só, queridos. O apóstolo disse assim, Eu queria tratar vocês com comida mais pesada, né? Chega de leitinho. Chega de leitinho. Eu pensei, está chovendo, está frio, só vai vir os fortinhos. Então vamos dar, é, feijão com arroz, um pirão bem forte aí para esse povo. Amém? Olha só. Um delegado é uma pessoa comum, revestida de autoridade. Uma pessoa comum. Continua sendo uma pessoa sujeita a falhas, a erros e acertos. Porém, ele está revestido de autoridade. E quem trata com ele é quem está acima dele. Porque, se alguém que está abaixo, quiser tratar com ele, vai tocar na autoridade antes de tocar nele. A autoridade é como se fosse esse casaco, irmãos. E alguém quer tocar quem está dentro, vai ter que tocar no casaco. E vai tocar na autoridade. Só pode tirar esse casaco quem colocou. Essa é a palavra. Então, olha só. Vai comigo. Números, capítulo 12, e o versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher Cuxita, ou Cuxita, depende da tradução, com quem casara. Por quanto tinha casado com uma mulher Cuxita. Irmãos, quando a gente vê a história de Moisés, eu fico até pensando, coitado Moisés. Porque há homem para sofrer rebelião e ameaças de apedrejamento. O tempo todo, aquele povo se rebelava contra ele e queria exterminar com ele. E com os que estavam do lado dele e queriam exterminar também. Olha só. Moisés casou-se com uma mulher etíope. Era uma mulher negra, mas o problema não era esse. O problema é que a cultura do povo israelense é que eles não se casavam com estrangeiros. Por isso que eles se mantiveram povo. Em 430 anos, eles continuavam sendo o mesmo povo. Eles não se misturaram com os egípcios. Eles eram o povo judeu, não casa com estrangeiro. Então, eles eram um povo forte, por causa disso. E agora, o Moisés casou com uma estrangeira. E aqui vem algo que é interessante, irmãos. O erro, eu vou colocar entre parênteses. O erro, a falha de uma autoridade delegada, revela o que há no coração do subordinado. Quando uma autoridade, ele erra, quando ele falha, aquele que está subordinado será revelado. Eu não vou dizer aqui, de jeito nenhum, que foi erro de Moisés ou falha de Moisés. Mas, aos olhos de Arão e Miriam, foi um erro. Por que eu estou dizendo que eu não vou dizer que foi um erro de Moisés? Porque eu vou chegar lá no céu e vou encontrar com Moisés. Já pensou? E aí, o Moisés olha para mim e diz assim, tu falou que eu errei? Nem o meu Deus me julgou e você está me julgando? Estamos juntos? Isso é importante, irmão. E isso é sério, isso é verdade, isso é fato. Olha só, se rebelaram e a palavra diz que falaram contra Moisés. Moisés, porque ele casou com uma mulher que eles achavam que não devia casar. Só que eles não pararam por ali. Versículo 2, coloca lá meu filho, números 12 e 2. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Olha que coisa terrível. Eles olham para Moisés e imaginam, o camarada está errado, não é? Deus não fala através de nós também? Nós também não somos sacerdotes? Nós também não somos? Primeira coisa, nesses dois versículos aqui, irmãos. Deus está ouvindo e vendo tudo o que você faz e o que você fala e o que você pensa. autoridade delegada é a palavra. Guarda isso na tua mente. Porque disso depende a tua salvação. E nós vamos chegar lá. De você entender que a autoridade delegada por Deus é algo sério. Deus está te ouvindo. Eles não reconheceram a autoridade sobre Moisés. Não reconheceram por alguns motivos. Mas, primeiro, na autoridade natural, Arão era a autoridade sobre Moisés. Porque Arão e Miriam eram mais velhos que Moisés. Mais velhos. Moisés era o caçula. E aqui vem algo importante. A autoridade delegada por Deus é mais importante, está acima do que a autoridade natural. Então, quando eu olho para o apóstolo, ele é quatro anos mais novo que eu. E alguém diz assim, as pessoas têm essa... esses conhecimentos rasos de autoridade. e ele dizia assim, pastor, quem é que manda na igreja, pastor? É o apóstolo ou é o senhor? As pessoas perguntam. Mas o senhor não é o presidente? E alguns dizem assim, não, mas tu está acima, né, pastor? E eu? Acima do homem de Deus sobre a minha vida? Eu, irmãos, eu vi tanta coisa desse meu mano mais novo, mas eu não vou contar os erros deles, só conto os meus. mas Deus olhou para ele e disse assim, esse aqui vai ser o apóstolo. Pronto? Está resolvido. Por que Deus não escolheu Arão? Porque Deus decidiu que ia escolher o Moisés, ponto final, acabou. Mas aqui Arão e Moisés começam a julgar os erros de Moisés. Eles não perceberam a hierarquia que é dada por Deus. Pessoas dizem, eu também posso pregar, eu também posso cantar, eu também posso orar, eu também posso impor as mãos. Pode, desde que você tenha sido delegado, desde que te passaram essa autoridade. Porém, não significa que você está no mesmo patamar. e se você não compreender isso, tem problema. Tem um irmão aqui na igreja que ele gosta de orar e eu já tive vários problemas com ele, vários. Porque o homem gosta de estar orando e ele desaparece da igreja, some um tempo, aí quando ele vem, quando eu vejo, ele já está aí sem autorização, já está impondo as mãos, já está orando e entregando palavra profética um no outro. E depois ele vem, pastor, eu orei lá, eu posso? Tu já orou, mano, tu já fez, tu não respeita, tu não existe para você hierarquia, não existe nada. E ele não compreende porque a vida dele não vai para frente. Nunca dá um passo para frente, porque tem pessoa que dá um passo para frente, dois para o lado, três para trás. Ele nunca dá um para frente, ele é só para trás. Mas ele não compreende porque não entende a autoridade delegada, não entende hierarquia. Olha só, vai comigo, na continuação. Deus ouviu e chama os três para a tenda. Chama os três, vem cá. Eu vou conversar com vocês aqui, vocês falaram mal do Moisés? Vem aqui. Números capítulo 12, versículo 6. Antes de nós fazermos essa leitura, deixa eu explicar para você. Eu não me acho Moisés de jeito nenhum. Quero que você compreenda isso. Mas a palavra é deixada para que nós entendamos que existem hierarquias dentro da casa do Senhor, como existe na sociedade e como existe na tua casa. Diz assim, números 12, versículo 6. e disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não erra assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Ponto. Segura um pouquinho. Sempre guarda isso no teu coração. Sempre. Mesmo que aos teus olhos alguém está errado, como para eles, Moisés estava errado. Para Deus, Moisés era fiel em tudo. Guarda isso. Quando você olha alguém, você não sabe. Você não conhece. Você pode ver uma brincadeira, você pode ver um erro, você pode ver uma falha. mas a tua boca tem que ter cuidado, porque não importa o que nós estamos vendo, importa o que Deus pensar. E esses dois irmãos não estavam reconhecendo que Moisés era fiel em toda a casa, em tudo. Versículo 8. Boca a boca falo com ele. claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Segura aqui um pouquinho. Por que Deus fala que ele vê a semelhança do Senhor? Porque a palavra diz, Moisés, por fé, optou por não ser chamado filho da filha de Faraó, tendo em vista o vitupério de Cristo. Numa época tão distante, Moisés já tinha a revelação de que Jesus Cristo viria. Ele era um escolhido do Senhor para guiar aquele povo, mas o seu irmão e a sua irmã não estavam enxergando isso na vida de Moisés, então Deus precisa tratar com eles. Por que não tivesses temor de falar contra o meu servo? Contra Moisés. Por que não tivesses? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se e a nuvem se retirou de sobre a tenda e eis que Miriam ficou leprosa como a neve e olhou Arão para Miriam e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés, ai Senhor meu, agora é Senhor meu, quando desanda a coisa, quando não funciona mais, quando a lepra vem, quando a miséria vem, quando a enfermidade vem, ai meu Senhor, ora por mim, o meu filho, o meu casamento e aí vai. Não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Deus deixa claro irmãos, aqui, Deus deixa claro que há hierarquia dentro do seu governo, Ele deixa claro. Deus deixa claro que sua delegação não pode ser contestada, não pode, Ele falou, está falado. E Deus deixa claro que há punição para quem não reconhece sua autoridade. Amém? Tem autoridade delegada aqui dentro da igreja? Aleluia. Aleluia. Se você é autoridade delegada, entenda uma coisa, tem alguém acima de você, que é o Senhor. e tudo o que você fizer, você está representando o Senhor. Do jeito que aqueles que o Senhor colocou para que você lhe dere não pode tocar você, o Senhor Todo-Poderoso pode acabar contigo. Pode acabar com a autoridade delegada quando sai da linha. Pobre Moisés, ele sofre tanto, ele sofre uma pressão tão grande, uma perturbação tão grande, que ele não pôde entrar na terra prometida. Porque ele se irou, se cansou, e começou a fazer o que não era para fazer. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Vai comigo, igreja. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo, a Bia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram suborno. Eles deram juízes, aceitaram suborno. E perverteram o direito. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá. E disseram-lhe, Eis que já estás velho. E teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra apareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti. antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Irmãos, Samuel é chamado de velho e os seus filhos são acusados de algo que realmente eles estavam fazendo errado. Mas isso não feriu Samuel, não tocou Samuel. Por quê? Porque Samuel sabia que ele e seus filhos eram apenas autoridades delegadas. Mas o que toca Samuel, porque ele era homem de Deus, é que eles disseram, dá-nos um rei, como todas as nações. Porque até esse então, Israel não tinha rei, era Samuel o juiz que governava. Era o Deus que governava através dele. Agora olha só, Samuel, autoridade delegada. Seus filhos, autoridades delegadas por Samuel. O que acontece com essas autoridades? Avareza, suborno, irmãos, os homens foram para um caminho todo estranho, tudo esquisito, se perverteram, eles perderam tudo o que era errado. Porém, a palavra desses homens verdadeira, as palavras eram verdadeiras, Samuel estava velho e os filhos não estavam fazendo o que era para fazer. Escondiam o real motivo no coração. Aqueles anciãos, eles não estavam preocupados com Samuel velho ou com os filhos de Samuel fazendo o que não era para fazer. Havia outro motivo por trás. E eu digo para você, é bem provável que esses anciãos não sabiam que existia esse outro motivo por detrás do seu coração. Porque enganoso é o coração do homem. Eles chegaram para falar, mas, não, Samuel está velho, os filhos estão fazendo o que não é fazer, coloca um rei. Eles não queriam ser rei. Mas havia dentro deles uma outra coisa que nem eles mesmos sabiam. E aqui é que é terrível, irmãos. Aqui é que é terrível. Quando acontece a rebelião, eu tenho um provérbio comigo, não está na Bíblia diretamente, mas indiretamente ele está escrito. A razão é o princípio da rebelião. Quando você tiver razão em alguma coisa, seja na tua casa, seja na tua empresa, seja onde for, cuidado, porque a tua razão é o princípio da rebelião. E a tua razão não pode prevalecer sobre a autoridade delegada. Esses homens tinham razão. E aí, quando eles chegam e falam para Samuel, talvez com todo o respeito, não é, Samuel? Com todo o respeito. Sabe que as pessoas usam essa palavra, não é? Com todo o respeito. Com todo o carinho do mundo pelo que o Senhor fez por nós aqui, Samuel. Oxe. Ô, Samuel. Todo esse tempo, já fazem 40 anos que a gente não tem mais guerra. É? 40 anos. Deus te usou, Deus te levantou, que coisa linda. Ô, Samuel. Mas com todo o respeito, agora tu já está velhinho, tu está fraco, Samuel. Palavras bonitas. Mas teus filhos estão fazendo o que não é para fazer. A gente precisa de um outro rei. Palavras bonitas. Pode esconder das pessoas, mas de Deus não esconde. Você pode ter palavras bonitas com teus pais, palavra bonita com as autoridades que estão sobre a tua vida, mas o teu coração está sendo sondado. E Deus tem esse martelo na mão ali. É sim, sim, não, não. Acabou. Diga comigo sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. A falha do profeta Samuel. Vou colocar aqui entre parênteses e nova falha. A falha do profeta Samuel em não corrigir os seus filhos, em não corrigir os seus filhos e não chamar atenção e não colocar eles na linha. Sabe o que que fez, irmãos? Revelou o coração dos anciãos, das autoridades de Israel. Revelou. Trouxe para fora o que havia dentro do coração deles. A rebelião contra Deus. Então, é importante você ter isso na tua mente. Quando você vê uma autoridade sobre a tua vida falhando, errando, cuida a tua boca. Quando você vê o teu pai falhando, cuida o que você faz. Nós olhamos para Noé. Noé sai da arca todo feliz da vida, planta uma vinha, a vinha dá em abundância, ele pega aquelas uvas, estava com uma saudade de um vinho, eita, Noé, né? E preparou aquele vinho gostoso e bebeu e se encheu, virou caneco. É? E está lá dentro da tenda dele, estava tão feliz que já tirou a roupa, já ficou peladão. É a palavra que diz. Eita, e o Noé estava que estava. E o filho mais novo entra e vê a autoridade fazendo algo errado. De novo, aqui no parênteses, porque eu não quero me complicar. Fazendo algo que não era para fazer e sai falando. Pai, está pelado, cara. E os outros pegam um lençol, entram de costas, para não ver o erro do pai, autoridade delegada por Deus, e cobre. Quando o papai acorda, sabe do que aconteceu, abençoa os dois e amaldiçoa o cão. Estamos juntos? Maravilha. Para frente. O erro ou a falha da autoridade revela o teu coração. Olha só, o não reconhecimento da autoridade delegada causa divisão, morte e destruição. Se alguém é autoridade sobre a tua vida, foi o Senhor que o colocou. E a não aceitação desse fato acarretará em sérios danos para ti e todos que estão à tua volta. Quando você não reconhece a autoridade dentro da tua família, dentro da tua empresa, dentro da sociedade, isso acarretará em maldição, em rebelião, em revolta e em divisão. Muitos pensam, se eu fosse o supervisor, se eu fosse o superintendente, se eu fosse o prefeito, se eu fosse o dono da empresa, as coisas seriam mais justas, as coisas seriam melhores, você está enganado. Porque quem colocou a outra pessoa foi o Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmão, quando você pega um empresário e lá vêm os currículos, ele olha e ele examina os currículos e aí ele diz, não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui, esse currículo é bom, esse aqui é bom, traz essa gente e essa gente vem para a entrevista, ele conversa com um e conversa com outro e ele diz, esse aqui vai ser o supervisor, esse daqui vai ser o vendedor, ele escolhe o melhor e aí você acha que Deus escolheu errado? Alguém para ser autoridade sobre a tua vida? tem gente que diz assim, ah, não devia ter nascido nessa família, ah, porque o pai da fulana, não, o teu pai é exatamente o que você precisa, ai pastor, mas o meu pai é, Deus está te preparando para alguma coisa, meu querido, meu querido, você tem o pai que Deus colocou, você tem a mãe que Deus colocou, você tem o patrão que Deus colocou, você tem o supervisor que Deus colocou, aceita isso na tua vida, aceita isso, nunca pense que você faria melhor, porque se você não está naquela posição, é porque Deus escolheu alguém que ele achou que era melhor do que você, não é verdade? Irmãos, eu não poderia ser o pastor da maior igreja do Brasil? Poderia ou não poderia, irmãos? Eu acho que poderia, irmão, é deixa, olha para mim e diga que poderia, e Deus olha assim, não pode não, é na palhoça, você está entendendo, irmão? Compreenda isso, compreenda isso na tua vida, e eu vou encerrar agora assim com o caldo grosso, para nós, para terminar, não é, que as horas já passaram, Números capítulo 16, versículo 1, primeiro, e Coré, filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Adatã, e Abirão, filhos de Eliabe, e Aom, filho de Pelete, filhos de Rubem, e levantaram-se perante Moisés, com duzentos e cinquenta homens, dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à Assembleia, homens de posição, diga comigo, homens de posição, e se congregaram contra Moisés, e contra Arão, e lhe disseram, basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles, porquê, pois, vos elevai sobre a congregação do Senhor, quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto, sabe porquê? Porque o Senhor tinha escolhido Moisés, e dito para Moisés, escolha homens, escolha os anciãos, as autoridades, e delega poder, e Moisés delega poder, exegui, exegui os anciãos, e ele foi colocando essa gente, e agora essa gente se levanta contra ele, irmãos, isso é comum acontecer dentro da igreja, o pastor delega poder, esse presbítero é uma benção, oxe, pensa no homem de Deus, e vai dando poder, essa aqui, essa pastora é uma benção, esse aqui é o profeta, a pessoa fala, está falado, e é verdade, e Deus vai dando, ele vai delegando poderes, mas muitas vezes, essas pessoas começam a, a querer o que não lhe pertence, que terrível, olha só o que acontece irmãos, Moisés cai sobre o seu rosto, eu penso que ele ficou muito aflito irmãos, diante do que está acontecendo, vai falar com Deus, olha só, versículo 8, números 16 e 8, disse mais Moisés a Coré, ouvi agora filhos de Levi, por ventura, pouco para vós é, que o Deus de Israel, vos tenha separado, da congregação de Israel, para vos, fazer chegar a si, e administrar o ministério, do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação, para ministrar-lhe, e te fazer chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio, assim tu, e todo o teu grupo, estáis contra o Senhor, e Arão, quem é ele, que murmureis contra ele, irmãos, vou fazer uma pergunta aqui já, de arrancado, quem são os líderes de ministério, contra quem você tem murmurado, pastor, será que tem isso dentro da igreja, se a palavra está vindo irmãos, se a palavra está pegando, é porque tem gente aí, fazendo o que não é para fazer, e a pergunta vai de novo, contra quem você tem murmurado, porque Moisés diz assim, quem é Arão, para você murmurar de Arão, quem é Arão, um homem sujeito a erros, e a falhas, revestido de autoridade, por que você está murmurando contra ele, se foi Deus que colocou ele, quem é irmã fulana, que está dirigindo o ministério tal, uma irmã sujeita a falhas e erros, que o senhor revestiu de autoridade, então por que você está murmurando contra ela, então por que você está falando mal, por que você está se levantando contra, há poder no sangue, a coisa só vai piorando, números 16, versículo 12, e Moisés mandou chamar Adatã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos, Moisés disse assim, vem aqui, chama lá fulano, não, não, a gente não vai, irmãos, a rebelião, ela vai se espalhando, vai tomando conta, que as pessoas perdem o senso de tudo, imagina Moisés, chamado por Deus, para tirar eles do Egito, opera sinais e maravilhas, e agora, diz assim, manda chamar o fulano lá, para ver o que está acontecendo, não, a gente não vai, credo, pensa que manda em mim, ô irmão fulano, o senhor fica hoje no estacionamento, para mim, não, não é meu ministério, ô irmão fulano, o senhor canta aqui, pode cantar aqui, não, hoje não, não estou satisfeito, muito bem, espírito de rebelião, vai cantar, não, vai pregar, não posso, vai visitar, não, rebelião, não tem outra palavra, irmãos, não tem outra, olha só o que acontece, continua a leitura, versículo 13, eles dizem, não subiremos, e ele continua, por ventura, pouco é que nos fizesse subir, de uma terra, que mana leite e mel, eles estavam falando, que o Egito, manava leite e mel, olha que viagem, para nos matares, nesse deserto, senão que também, queres fazer-te, príncipe sobre nós, queres fazer-te, a coisa vai ficando, de um jeito tão doido, nem tampouco nos trouxesses, a uma terra, que mana leite e mel, mas ele tinha levado, só que eles não tiveram coragem, de tomar, a terra prometida, e agora diz que não, nem nos destes campos, e vinhas em herança, por ventura arrancará, os olhos a esses homens, não subiremos, não subiremos, acabou, vamos, irmãos, o rebelde, quando ele fecha o coração, ele diz, não vou, não vou, não vou, fale, faça o que você quiser, não tem jeito, não tem jeito, irmãos, eu já passei por algumas, rebeliões, graças a Deus, eu não era o pastor da igreja, mas o meu pai, eu vi ele enfrentar, três rebeliões, vi o meu sogro, enfrentar uma rebelião, vi o meu irmão, enfrentar uma rebelião, espírito de rebelião, dentro da igreja, eu vi, e aqueles que subiam no púlpito, e diziam assim, reverendo o Nilda, não é um pastor, pastor, é um pastor, oh, meu pastor, muito obrigado, no dia da rebelião, esse gordo, nojento, eu já vi, por quê? Porque fica possesso de demônio, igreja amada, se afasta de murmurador, você que é ovelha, se afasta de rebelde, não pastor, mas eu ando com ele, mas não, se afasta de rebelde, porque você será contaminado, se afasta de rebelde, está aqui a presbítera Dani, e eu te admiro presbítera, porque um dia, um casal que estava causando, muitos problemas, muita confusão, decidiram sair da igreja, e eu falei, glória a Deus, porque Deus tinha me mostrado, o dia que eles iam sair, Deus tinha falado claro comigo, e falou de um jeito doído, irmãos, falou de um jeito doído, porque eu saí do carro, nunca fiz isso na minha vida, mas aquele dia eu saí, e fechei a porta assim, irmão, quem é que fecha a porta desse jeito? Quando eu fechei a porta assim, eu tranquei o dedo, e preteou, ficou aquele coágulo de sangue, preto aqui assim, desse jeito, e quando eu olhei, o ex-presidente falou assim, quando esse coágulo terminar de sair aqui em cima, porque eu ia cortando a unha, quando terminar, fulano de tal sai da igreja, eu falei, meu Deus, irmãos, eu queria que acabasse logo, cortava a unha todo dia, mas demorou uns seis meses, aquele coágulo devagarinho, devagarinho, e eu, Jesus, mas chegou o dia, domingo de manhã, tinha só uma pontinha preta aqui, e eu, tomando banho com o cortador de unha, eu peguei assim, falei, hoje tu sai, tá, porque tem gente que pensa, ai o pastor vai morrer, porque fulano saiu, vai dar glória a Deus irmão, vai dar glória a Deus, irmãos, não tinha esse negócio aqui, não tinha, e eu estava aqui orando, e estava ali, daqui a pouco o irmão veio, pegou nos meus pés, e falou, e fez não sei o que, eu fiquei olhando, ii cabra, o Espírito Santo já falou faz tempo, e ele fazendo aquela coisa, nunca mais apareceu, e eu falei, glória a Deus, aleluia, mas aí a irmã Dani, me liga, pastor, fulano que saiu da igreja, eu falei, saiu, posso ir falar com o senhor, vem conversar comigo, pastor, não precisa me falar o que aconteceu, o que que é, mas me diga uma coisa, pastor, devo continuar com essa gente, eu falei, se tu continuar com essa gente, tu vai terminar murmurando, falando mal de mim também, não, não, pastor, fica tranquilo, no outro dia me ligou, pastor, já liguei para uma fulana, e já falei, ó, acabou, não ando mais com vocês, e alguém diz assim, ó, pastor, aí pastor, dá uma olhada nas cartas do apóstolo Paulo, olha, ele fala, estou aqui, fulano aqui, o Alexandre me causou muito mar, o fulano de tal, aqui está apontando toda comigo, se afasta dessa gente, e eu digo para você, murmurador, se afasta dessa gente, se afasta, não faz sociedade, fica longe, fica longe, para frente, olha só, números, capítulo 16, versículo 15, então Moisés irou-se muito, e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento, tomei deles, nenhum deles, fiz mal, Moisés se apresenta ao Senhor, e disse, Senhor, olha essa gente, que está rebelde, o Senhor sabe como eu tenho andado, aqui de novo, vem a questão, você olha para uma autoridade delegada, você precisa entender, que talvez ele tenha um relacionamento com Deus, que você não imagina, talvez ele te ame, de um jeito que você não imagina, você olha para a autoridade delegada, e você diz, não gosta de mim, mas você não sabe, quem sabe essa pessoa te ama profundamente, quem sabe essa pessoa tenha orado por você, tenha jejuado por você, tenha buscado ao Senhor por você, e você está falando mal dele, e você está murmurando contra ele, por algum motivo que você não achou bom, e de repente, essa pessoa vai dobrar o joelho, e vai dizer, Senhor, olha lá o que está fazendo comigo, olha lá Senhor, o Senhor sabe que eu não fiz mal, o Senhor sabe que eu não tomei nada, o Senhor sabe o meu caminho, para frente, números 16 e 31, eu estou acelerando aqui irmãos, e aconteceu que acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens, e ele e tudo o que era seu, desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação, e todo o Israel que estava ao redor dele, fugiu ao clamor deles, porque diziam, para que não nos trague a terra também a nós, então saiu o fogo do Senhor, e consumiu os 250 homens, que ofereciam o incenso, Deus destrói Coré, Deus destrói aqueles homens que eram autoridades delegadas, Deus acabou com eles, irmãos, dá a impressão que agora o povo de Israel vai dizer, uau, meu Deus, olha aí o que aconteceu, mas não, a rebelião ela tem raiz que vai longe, e é difícil de exterminar, olha só o que diz a palavra, versículo 41, mas no dia seguinte, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel, murmurou contra Moisés, e a contrarão dizendo, vós mataste o povo do Senhor, não é doido isso irmão? Toda a congregação agora se voltou contra eles, Deus trata com os rebeldes, e toda a congregação ficou favorável ao rebelde, sabe porquê irmão? Porque o teu pastor, ele vai chegar para você e vai falar assim, está errado mano, tu está errado cara, o jeito que você está tratando tua esposa, tu está errado porque você não está fazendo isso, você está errado porque você está faltando culto, você está errado cara, culto é sagrado, você está errado mano, quando você está na pornografia, você está errado mano, a tua vida toda atrapalhada, tu não paga as tuas contas, então ele fala as coisas para você, teu pastor, e a palavra pega como está pegando hoje, e aí você não tem amizade com teu pastor, mas aquele teu irmão que chega, ih mano, meu Deus que luta, estamos juntos, estamos juntos, e abracinho, e aí quando esse rebelde, cabrito do teu lado, você fica do lado dele, porque é muito mais gostoso, porque esse cabritão do teu lado aí, não fala a verdade para você, não te machuca, não te fere, não corta a tua lã, quer ver coisa triste, é cortar a lã de ovelha, tem que dizimar, dizimar, vamos ofertar para o ônibus da igreja, aí ofertar para o ônibus da igreja, aí o do lado, estamos numa luta, uma necessidade, o pastor só fica pedindo dinheiro, e aí você vai criando essa amizade, aí quando vem o rebelde do teu lado, você dá ouvido para o rebelde, toda a congregação, toda, toda a congregação, ficaram contra Moisés e Arão, irmãos queridos, por que o pastor está fazendo isso? Para que você fique esperto, toda a congregação, e você não está livre de que isso possa acontecer contigo, por isso guarda o teu coração e guarda os teus pensamentos. Números 16, 43. Vieram, pois, a Moisés e Arão, perante toda a tenda da congregação, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, levantai-vos do meio desta congregação, ou seja, sai do meio, Deus fala para Moisés e Arão, sai, vai embora, por que? E a consumirei no momento, o Senhor diz assim, vou acabar com a congregação, não vou acabar com todo mundo, vai ficar só Moisés e Arão, vou acabar com o resto, e aí, olha só, o que que acontece, e disse Moisés a Arão, toma o teu incensário, põe nele fogo no altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa, atenda da congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, e já começou a praga, versículo 47, então tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé, entre os mortos, e os vivos, e cessou a praga, se Arão não tivesse se colocado diante de Deus, estava aqui o povo que estava vivo, e o povo que estava morto, ele veio aqui, Senhor tem misericórdia, desse povo, tem misericórdia dessa gente, versículo 49, e os que morreram daquela praga, foram 14.700, foram os que morreram pela causa de Coré, e voltou Arão e Moisés, à porta da tenda, da congregação, e cessou a praga, estamos juntos? Olha para o irmãozinho que está do seu lado, e pergunta, tu é rebelde? Tu é Coré? Oh glória! Eu acho que você nunca me ouviu falar tanto tempo, não é irmãos? se eu estou cansado aqui falando, imagina você aí ouvindo, aleluia, vamos lá, para encerrar, Salmo 133, diz assim, Salmo 133, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de irmão, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção, e a vida para sempre, essa palavra, novamente ela está falando de hierarquia, o óleo desce primeiro na cabeça, vem pela barba, vai passando pelo corpo, até a orla, irmãos, a unção nunca vai começar de baixo para cima, guarda isso no teu coração, então as vezes alguém chega, pastor, Deus me falou que o Senhor tem que, papapá, foi amém, então entrega a mensagem, Deus me falou que você tem que fazer, não, não vai chegar, não vai subir irmãos, vai descer, o óleo desce, o óleo desce, vem pela cabeça, o apóstolo, da igreja, os pastores, presbitério, o diaconato, os auxiliares, e os irmãos, quando isso acontece, quando a hierarquia é respeitada, quando a obediência, a autoridade delegada, a unção desce, e aí se cumpre, ó quão bom, e quão suave é, que os irmãos vivam em união, não, eu estou cheio do Espírito, mas fulano, eita, ó glória, e eu choro, e eu falo língua, e eu profetizo, mas não obedeço, um fogo estranho, fica de pé igreja amada do Senhor Jesus, aleluia, ministério de louvor esteja aqui, nesse momento, você vai estar ofertando, dizimando para a casa do Senhor, irmãos, igreja é coisa muito legal, irmãos, você vem, apanha, ouve, e tal, e depois aí o pastor diz assim, oferta de zima para a casa do Senhor, que coisa né irmãos, é só Deus que faz isso, e a palavra do Senhor diz que, se você está sem correção, é filho bastardo, mas se tem correção, é porque é filho amado, então se hoje a palavra pegou um pouquinho, você só um pouquinho, glorifica o Senhor, mas se a palavra pegou no teu irmão, glorifica muito irmão, benção pura, adoramos ao Senhor Jesus, lá atrás se você quiser, tem uma maquininha, você pode passar, fazer, que é esse que o Senhor seria, o Senhor, é a palavra, o Senhor, o Senhor, Obrigado.